Um grande abraço aos amigos do Facebook, olha, vamos começando a primeira edição dessa nova temporada, digamos assim, do Leandro Leite Entrevista, né, do blog do Leandro Leite, e hoje começando de uma nova forma, né, porque quem acompanha o blog sabe que a gente, as nossas entrevistas sempre foi via e-mail, né, com candidatos à Prefeitura de São Paulo, ao vereador, ao governo do Estado nas eleições de 2018 e também alguns candidatos à presidência, além de artistas, jornalistas, apresentadoras de televisão, enfim, né, sempre foi via e-mail e hoje nós vamos começando via áudio, né, num site aqui bacana que nós encontramos, na verdade o Rodrigo Silva, né, que descobriu lá com uns amigos da Rádio Arena Esportes e aí eu gostei muito, até o político importante, né, o Ciro Gomes também usa esse site pra fazer as lives dele, então eu fui no embalo, né, e vamos aqui também aproveitar, já que estamos nesse momento, né, de lives, de entrevistas, né, por causa da pandemia do coronavírus, então foi uma forma, né, das pessoas se comunicarem e ficar mais próximo, né, dos seus amigos, dos seus seguidores. E nessa estreia aqui, dessa temporada do Leandro Leite News, eu convidei o grande amigo, Júlio César Grimm, né, amigo que eu conheci há cinco anos atrás, na época da Futebol Esportes e fiquei lá, acho que quase, não, fiquei lá mais ou menos uns dois anos, né, um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas acho que foi mais ou menos isso, dois anos e foi um projeto muito legal, inclusive na primeira vez que eu fui pro estágio de futebol, pelo trabalho, né, pelo menos um grande jogo, assim, um jogo importante, foi justamente com o Júlio, lá na Futigol, em 2016, um jogo que decretou, né, o título do Palmeiras. E aquele jogo foi importante e, ao mesmo tempo, triste, porque foi o último jogo da Chapecoense, né, dois dias depois da Chape, infelizmente, acabou tendo o acidente. Então, Júlio, muito obrigado aí por você ter aceitado o nosso convite. Boa noite, Júlio, tudo bem? Boa noite, Leandro. É só, claro, né, a gente tá aqui de casa, né, cada um na sua casa. Então, se tiver, peço aí, se alguém estiver ouvindo, se quiser interessar, né, o nosso bate-papo aqui, espero que o pessoal ouça bastante, né, que eu não sou nada importante, eu sou uma pessoa comum. Quando você começar a entrevistar as pessoas importantes, aqui vai ter mais gente ouvindo mesmo, né. Mas peço aí, desculpa, se tiver alguma interferência externa, algum barulho externo, tá em casa, tem gente em casa, tá cheio, né, não tem jeito. Não, tranquilo. Claro que você é importante, evidente. Uma pessoa que colocou um projeto, que desenvolveu um projeto tão legal no ar, que foi a época da futebol, né, é uma pessoa importante, sim, sem dúvida alguma. E as pessoas até perguntam de você, né, quando... Lógico, agora, por causa da pandemia, todo mundo em casa, como você bem disse, mas na época, né, quando o futebol estava normalmente, as pessoas perguntavam, mas o Júlio César onde está? E eu falava, olha, nem eu sei, né. Então, vamos por partes, Júlio. Como que surgiu a ideia de criar a Fujigo Esportes? Rapaz, é interessante, né. Eu comecei a estudar jornalismo, né, eu sempre gostei muito disso. Então, vamos contextualizar, então, vai. Já que a gente está falando disso, então, vamos voltar lá do começo. Quando eu ainda era um... Ainda sou, né, um apaixonado pelo rádio, mas eu queria estar nesse meio, né. Eu comecei, né, eu comecei com jornalismo a estudar em 2017, né. O que em 2017? Em 2017, em 2017, nada. Em 2014, comecei a estudar jornalismo, né. Só um minuto, Leandro. Não, tudo bem, Júlio. Lembrar os amigos que estão em casa, né, nesses todos os lados aí, cada um na sua casa, então, é natural que aconteça algum tipo de imprevisto, né. Não, beleza. Então, eu comecei essa questão aí de estudar jornalismo em 2014, né, quando eu entrei a faculdade de jornalismo. Inclusive, tava numa... Tava na época da Copa, né, em 2014, aquela... Aquele povo querendo saber como é que ia ser a Copa do Brasil, né. Infelizmente, o povo soube como é que foi. Mas, então, aí, em 2014, eu comecei a faculdade. Mas, eu sempre gostei muito de rádio. Sempre gostei de ouvir futebol no rádio, né. E, aí, o que aconteceu? Eu entrei na faculdade e comecei a entender um pouco mais de como é que funcionava essa questão do jornalismo, né. Comecei a entender um pouquinho mais sobre o dia-a-dia, né, do jornalismo. Comecei a ter aula de rádio, enfim. E, aí, foi onde eu comecei a procurar formas de fazer o... Meu, que na época, Leandro, isso foi... O Tico Esportes começou em 2015, cinco anos atrás, né. Então, há cinco anos atrás, não tinha live. Não era moda fazer live. Facebook não... Não disponibilizava vídeo ao vivo, né. Não tinha transmissão ao vivo pelo YouTube. Nada disso existia, né, há cinco anos atrás. A gente fala assim, parece que é pouco tempo, né. Mas, para a tecnologia, é um baita de um tempo, né. Cinco anos é muita coisa. Exatamente. Não muda na tecnologia, né. E, aí, eu busquei formas de como colocar o meu áudio, né. Como fazer com que a minha voz, a minha narração, porque eu fazia narração em casa, né. Brincava de narrar futebol. Como é que eu ia fazer isso e ir para o ar? Eu fiz vários testes diferentes. Busquei várias formas diferentes. Não tinha site. Não tinha site. Não tinha... Quer dizer, site oficial, né. Era um site... Até que a URL, né, do site era totalmente diferente. Tá me ouvindo, né? Perfeito. Pode continuar. Ah, beleza. Então, era totalmente diferente, né. Não tinha o .com, né. O .com.br. Até que eu encontrei uma forma. E, também, no mesmo período que eu comecei a estudar jornalismo, eu fiz um curso de jornalismo esportivo. E, lá, eu conheci algumas pessoas que estiveram com a agenda rádio, que, até hoje, inclusive, meio que, posso dizer, posso até estar exagerando, né. Mas, são pessoas que, por exemplo, o Ricardo Dias, estudou comigo, né, fez esse curso comigo de jornalismo esportivo. E, não tinha prática nenhuma de rádio, né. E, hoje, aí, tá se mostrando um baita narrador, né. Nas rádios web, né. E, não conhecia nada de rádio. E, eu falei pra ele, falei, o que, cara, eu tô com um projeto assim, assim, assim. Você topa participar? Mais alguns amigos meus da faculdade de jornalismo, né. Que, também, gostam de se interessar pelo jornalismo esportivo. E, o cara que foi mais, assim, meu braço direito do comigo ao fim, da Futebol Esportes. Então, ele foi um dos fundadores, também, da rádio, né. Não, quem fundou a rádio ali, quem foi, que pegou a rádio, que foi atrás, que foi, investiu, enfim. Tudo isso foi o, eu, né, e meu braço direito, que ele continuou sendo, foi o Ader Sousa. Sim, a grande Wadder Sousa. Esse, sim, eu posso falar que foi um, uma pessoa que esteve desde a fundação da rádio ali, o tempo todo, né. Esse nunca abandonou a rádio. Abandonar, não sei se é o termo certo, mas não teve outros, outros a fazer, né. Sempre se dedicou à rádio. Então, foi o Ader Sousa, e eu, né. Aí, teve o Ricardo, que esteve no começo, saiu da rádio, depois voltou. Teve o Igor, por exemplo, que saiu, que começou, depois voltou. Teve outras pessoas que passaram pela rádio, né. Muitas pessoas que passaram, faziam uma, duas, três transmissões, depois não voltavam mais. Porque a Futebol Esportes, Leandro, você deve bem saber, foi uma das primeiras web rádio de esporte, assim, transmissão. Eram poucas. As webs começaram, se você for pegar a maioria das webs rádios hoje, 95% foi em toda aquela época ali, 2012, 13, 14, 15. Depois disso, pelo menos as que eu conheço, muito poucas, né. Então, você disse muito bem, bem destacado, que a maioria das webs é tudo nessa época mesmo, né. É, não tem, depois disso, depois disso foram poucas que foram aparecendo, né. Então, a gente tinha aqui em São Bernardo, que era bastante concorrente nosso, que eu acredito que deve até existir ainda, a Master Esporte, né, que concorria com a nossa audiência, né. A gente fazia, fazia jogo do São Bernardo, a Master também fazia, fazia jogo do São Caetano, a Master também fazia. Era meio de sombra, né. É. Então, um sempre estava do lado do outro. E a concorrência, né, de audiência, a gente sempre, sempre ficou na frente. Vou te falar que a gente sempre ficou na frente. Ah, é. Sei lá. Mas, mas... Eles também são muito competentes, estavam, né, uma das primeiras, como a própria Rede Contínua, né. Sim. Uma das redes que até existem hoje, né, mas hoje só se dedica ao YouTube, né. Somente ao YouTube, exato. E é o que eu falei pra você, há cinco anos atrás, quando a Futebol Esporte existia, não existia o YouTube, né. Essa questão do... Existia o YouTube, mas essas transmissões no YouTube não eram moda, né. Eu lembro que as lives começaram a surgir ali em 2015, mais ou menos, depois, em 2015, 2016, com o Rogério Assis, né. Pegava uma câmera, ele fazia ali a transmissão, Arena Corinthians, Morumbi, Alias Parque, Vila Meu Mil e tal. É... E aí... Deu super certo, e aí depois as pessoas começaram a imitá-lo. Imitá-lo, digamos assim, né. E aí hoje, de... Se você vai numa transmissão esportiva, ali na... Em web rádio, de 10, webs 9 também fazem isso. A poliesportiva, por exemplo, que é uma das webs que o colaborador, que eu sou membro, eles ainda não fizeram isso. Por enquanto, tá meio ali que... Transmissão raiz, digamos assim. É o site, é o radiosnet, ponto. Eles ainda não fazem a questão da live, mas a grande maioria eles fazem, né, Júlio. Então, essa febre aí começou com o Rogério Assis. Eu vou aproveitar aqui rapidinho, eu vou mandar um abraço pro Igor Feliciano, mandando aqui mensagens. Julinho e Leandro, saudade. Menino Grinho e o Igor, que também, né, foi peça importante na Futebol Esportes. Mandar um abraço também pro Carlos Félix, né, nosso parente, que mora no interior de São Paulo. Fábio Marcondes também acompanhando. Você falou que não é importante, ó. Emily Almeida, o pessoal tá tudo acompanhando, Júlio. É, o pessoal do rádio, né? O Igor, até citei o Igor aqui quando eu tava falando um pouquinho da fundação da Futebol Esportes, que também foi bastante importante. Lá no começo, o Igor hoje tá nos estates. O... Tá mal ele, hein? É. Ô, Leandro, mas, então, foi isso, a Futebol Esportes começou assim, e aí foi se aperfeiçoando, né, foi se reinventando a cada dia que passava, melhorando qualidade de transmissão, melhorando qualidade de áudio, entrando com uma equipe mais parruda, né, mais concisa, indo nos estádios, enfim, muita gente aí, a gente pode falar que eu posso mergulhar, você assim, de ter feito com que a Futebol Esportes tenha ajudado muitas pessoas a aparecer pro meio aí do rádio web, né. Uma pessoa mesmo que... Opa, o telefone do cana. Vai lá atender o telefone. Enquanto você atende o telefone, é, realmente, é Futebol. Muitas pessoas passaram pela Futebol Esportes, né. Pessoas que, inclusive, hoje estão na imprensa, né, conseguiram aí se dar bem, ou está na imprensa no rádio, ou está na imprensa escrita, né, ou, de repente, é assessora aí, em alguma emissora, tem muito isso também. Eu, felizmente, a maioria dos meus amigos conseguiram, né, oportunidades. Infelizmente, também tem uma turma que é muito competente e que, lamentavelmente, ainda não tiveram oportunidades, mas um dia vão conseguir, porque são muito competentes, mas acho que muita gente também conseguiu. Agora, Júlio, pra gente seguir aqui, e depois da Futebol, aí você encerrou o projeto. E aí, o que aconteceu? Você segue na web rádio ou você foi procurar seguir em outros projetos? Olha, eu vou te falar uma coisa, André, gosto muito do rádio. Eu sou apaixonado pelo rádio. Mas depois da Futebol Esportes, eu não... Não segui, né? Não segui, né? Até mesmo a questão, até mesmo o jornalismo, né? Eu posso dizer que eu sou jornalista. Até mesmo o jornalismo, eu dei uma... uma abandonada, vamos dizer assim, porque eu vi que... Desânimo? Desânimo? Não foi desânimo, mas foi uma... Eu fui encontrando, vamos dizer assim, dificuldades na... Na transição do jornalismo, vai, na profissão do jornalismo, porque o jornalismo, você tem... Você tem muitas pessoas que são... Estão no jornalismo porque tem indicação. Tem muitas pessoas que estão no jornalismo, não por competência, mas pelo, vamos dizer assim, nome, né? Por exemplo, vamos pegar aqui, vamos voltar aqui o nosso... Nossa questão de comentarista de futebol, né? Que é o que a gente sempre fazia. A gente tem muito comentarista de futebol hoje que é fraco e é jogador de bola. E não é porque o cara é jogador de bola que o cara sabe comentar, mas o cara é comentarista. Entendeu? A gente tem muitos nomes, assim, de pessoas que são jogadores, né? Foram jogadores de futebol e de repente viraram comentaristas. E isso atrapalha bastante para quem é jornalista mesmo, para quem segue o rádio, né? Vamos pegar um outro exemplo aqui. A CBN, Rádio Globo, né? Eu fui estagiário da Rádio Globo em 2017. Trabalhei com os caroices, trabalhei com o Marcelo Duó, trabalhei com os narradores, né? Trabalhei com o Marcelo... Como é que é o nome dele? Eu quase esqueci. Marcelo Duó. Não, o Marcelo Duó também. Marcelo Gomes. Acho que é o Marcelo Gomes. É, o Marcelo Gomes. O narrador também, né? Marcelo Gomes. Também. Fora os repórteres, né? Roberto Lirói, Rafael Prat, o pessoal do rádio ali, né? Trabalhei com esse pessoal direto, lá dentro da CBN, lá dentro da Rádio Globo. Você vê que a Rádio Globo, mês passado, fechou. É. E eu ia até te perguntar isso, né? O jornalista fica cada vez mais difícil, né? Pode falar. Fica. Eu ia até te perguntar sobre isso. O que você achou do fim do projeto da Rádio Globo, que foi uma rádio muito importante mas, infelizmente, acabou com o seu projeto. Vai continuar somente lá no Rio de Janeiro. Dizem que é por questão de audiência, né? Lá. Também a pegada lá é diferente. Lá é mais entretenimento. Não é jornalismo, jornalismo esportivo, como era aqui em São Paulo. Lá é uma outra pegada, né? O que você achou aí do fim do projeto da Rádio Globo? Eu fiquei muito triste, Leandro. Eu vou falar pra você que eu fiquei muito triste. Porque, assim, sou um fã da Rádio Globo. Isso é... Eu já era fã. Quando eu consegui fazer um estágio ali, ficar lá um tempo, né? Convivendo naquele direto ali todos os dias, você acaba se apaixonando mais ainda pelo rádio, né? E realmente foi uma surpresa, né? Porque... Mas, na minha opinião, tá? Foram muitos tropeços. Eu vi muita gente fazendo... Muita gente fazendo post, né? De... Colocando tempo da Rádio Globo, né? Que trabalhou na Rádio Globo. Amigos meus, né? Que trabalhavam lá dentro comigo, né? Que eu trabalhava lá dentro com eles, vamos dizer assim. E colocando, né? Que se sentiram tristes, fazendo post e tal. Eu não fiz um post e eu vi um outro... Outra postagem também de um rapaz que... Que foi um dos meus chefes do Sistema Globo de Rádio. E ele... E ele colocou assim... Eu vou colocar lamentando o que aconteceu com a Rádio Globo. Isso eu posso até falar que também é uma opinião minha. Fizeram muita... Muita coisa errada no tratamento da Rádio Globo. Fizeram a transição de uma Rádio Globo que era entretenimento, era um esporte muito, muito bom. Um jornalismo esportivo da Rádio Globo muito bom. Aquelas vinhetas maravilhosas de abertura, de gol, né? a vinheta do narrador. Tudo isso. E foram tirando. Foram tirando da Rádio Globo o esporte. Foram tirando, foram tirando. Aquela... Aquela trilha, né? Você deve conhecer, Leandro. A torcida está vibrando e a Rádio Globo traz a emoção. Acabou. Em 2017 ela não tinha mais. Ou seja, ela foi acabando aos poucos, né? Ela foi acabando aos poucos. Os gestores da Rádio Globo foram acabando com a Rádio Globo. Foram fazendo... Foram fazendo isso com a Rádio Globo, né? E aí contrataram de um mês para o outro vários medalhões da Rádio Globo. Fizeram um programa de entretenimento lá. Até a Adriana Galisteu que nunca entrou no rádio foi contratada. Nunca vi. Pois é. Exatamente. Fizeram um programa de entretenimento lá que tinha Tiago Abravanel, Adriane Galisteu, sei lá... Daviano Costa. Bem lembrou aqui meu padrasto. Nomes grandes. Mariana Godoy no jornalismo. E a Rádio Globo não tinha esse... Na minha opinião, né? Não sei. Estou falando, mas... Não tem um cacife tão alto assim para trazer tanta gente. E aqueles programas foram perdendo, né? Perdendo audiência. Foram... Perdendo a identidade, né? Eles queriam colocar a TV no rádio. E aí, Mildão Santos? Foi. Exatamente. E... E aí acabou. E acabou. Fiquei triste, mas eu acho que teve muito problema de gestão ali, né? Foram querer fazer uma coisa muito grande, uma coisa que não dava certo. E o que dava certo, o que estava dando certo, foram tirando, né? Que é o que eu falei. É a vinheta do esporte. Porque se você... Se você... Leandro, você gosta de rádio. Sim. Você gosta de... Esporte. Você gosta de ouvir jogo no rádio. O Edgar, meu primo aqui, está assistindo também? Está ouvindo? Está ouvindo aqui? Ah, é que a gente está batendo papo? Acabei de colocar aí a mensagem do Edgar. É que eu estou aprendendo ainda, tá, pessoal? Vou mexer nesse site aqui, estou ouvindo você atentamente, lógico, mas estou aprendendo ainda. É, é. E aí ele falou, pô, mandei mensagem, não falou nada? O Leandro, mas então, o que eu estava falando? Olha lá, Edgar e o GND2, espera. É, eu estou mandando. O permaconte está bem participando. Então, aí, aí, Leandro, é... É, aí eles queriam ler, foi mais gestão, né? Você estava dizendo. Foi mais gestão, basicamente foi mais gestão. E aí acabou, e aí acabou. Eu não sei como é que está lá hoje, porque eu não tive mais contato com o pessoal lá dentro, né? Depois que eu saí da rádio, eu fiquei distante, né? Eu não tive mais contato. Um ou outro, eu só mando mensagem, às vezes, também, não trabalhava lá. Mas aí, então, depois disso, eu voltei a trabalhar no jornalismo aqui, daqui de uma vez, né? Voltei a fazer os, as entrevistas que eu fazia com, com os depredadores, de São Bernardo, de Santo André, de São Caritano. Voltei a trabalhar com a política, né? É o que eu ia te perguntar. Você trabalhou com a política. Assim, eu não vou aqui falar o que nós comentávamos na época, até porque é algo particular aqui. E era até muito, era mais, lógico, que tão de brincadeira, não vou falar aqui. Mas você entrou na política, né? A gente estava, eu não lembro, a gente estava ainda na Futigo ainda, né? Ou não? Acho que estava, né? Você foi na eleição de 2016, você apoiou lá, uma candidata lá em São Bernardo? Foi. Inclusive, foi minha chefe. Mas você saiu da política também ou não? Também, né? Hoje eu já trabalho com outra coisa, totalmente diferente. Eu já trabalho com marketing. marketing. E como é que é esse, esse, essa, essa questão aí, essa área, né? Eu, honestamente, não entendo quase nada. Eu acho o nome chique, marketing. Mas se alguém for me perguntar para que serve, eu não sei. Mas é legal, é tranquilo, então, marketing. Ah, é gostoso, é bacana. Vou falar para você que eu me identifiquei muito com marketing. Depois de um tempo eu me identifiquei muito com marketing. Eu comecei a estudar administração também, já estou fazendo minha segunda faculdade, né? Então, juntou um pouco do marketing da administração com o marketing do jornalismo, né? E aí, eu fui para essa área aí. Quanto à política, Leandro, realmente, você falou, eu trabalhei com a, num jornal aqui, no São Bernardo, jornal de vocação exato. E lá a gente fazia muita matéria política, tal, e a dona do jornal ela apoiava o Orlando Morano, tal, não sei o que. E eu, ela foi candidata, tal, eu apoiei ela, eu entrevi sempre e poucos votos, com a Luísa, gosto muito da Luísa, uma amizade muito grande com ela. Não sei se ela está ouvindo, mas se estiver ouvindo, né? Um abraço para a Luísa. E aí, acabei apoiando ela, o Orlando Morano, me arrependi profundamente de ter apoiado o Orlando Morano para o prefeito. Você arrependeu? Sim. Então, já mata que eu ia perguntar, porque eu ia perguntar qual que é a sua avaliação da gestão dele. Então, não foi nada boa. Não gostei da avaliação do prefeito dos quatro anos dele aqui. Assim, teve um bom primeiro ano, depois teve problemas envolvendo corrupção, secretário dele aqui do meio ambiente que ele nomeou, que teve problema dentro do gabinete de compra de votos, enfim, várias... O Mike mandando saudade, saudade dele. O Mike também começou no jornalismo lá de política comigo também lá no Divulgação Exato. E aí foi isso, né? Foi... Eu não... O primeiro ano acho que foi bom... Estou achando interessante o que ele está fazendo em relação ao Covid-19, porque ele não está... Ele não está se omitindo nisso. Mas o PSDB também, né? Assim, salvo o Bruno Covas aqui em São Paulo, que eu ainda fico meio que com o pé atrás em relação a ele. Mas o PSDB, aí eu falo o Dória, o governador, de uma forma geral, me surpreendeu positivamente, né? Infelizmente, eu cheguei a ficar internado e, assim, até no hospital que eu fiquei, do lado, né? Eles estavam construindo lá um hospital provisório. Aliás, já está pronto, né? As pessoas já estão sendo atendidas. mas eu confesso que eu fiquei surpreso positivamente. E aí tem pessoas que falam assim, ah, mas eles estão visando as eleições de 2020, ah, eles estão visando as eleições de 2021 e 2022. Pode até ser, mas eu acho que, meu, se o cara está fazendo algo de positivo, ao contrário do governo federal, na questão da pandemia, eu acho super válido. Se é visando a eleição ou não, eu acho que isso pouco importa. Não, realmente, o que vale nesse momento, Leandro, é a gente ter, a gente preservar a vida do ser humano. Não é você que... Você está pensando em política? Desculpa, mas porra-se, entendeu? A política agora é o que menos importa. Se ele está pensando nisso, ele tem que pensar o seguinte, bom, então eu vou fazer direito, porque se eu quero ser eleito, eu vou ter que fazer direito, né? E eu acredito que sim, eles estão fazendo, tanto os prefeitos aqui da BC, que eu tenho acompanhado direto, né? E o Dória, eu acho que estão fazendo certo. O Bruno Covas, eu tenho, na minha opinião, visão de que ele fez várias coisas erradas. A começar pelo rodízio, que ele colocou o rodízio lá em São Paulo, placa, par, placa ímpar. Isso lotou o transporte público mais ainda do que já está. É, exato. E é certo? Aí, toma a decisão, depois volta atrás. Toma a decisão, depois volta atrás. Foram duas ou três decisões que ele fez que ele voltou atrás da prefeitura. Então, tem alguns pontos lá que eu não estou achando certo. Mas aqui em São Bernardo, eu vejo que o Orlando Murano tem feito uma boa gestão para o Covid-19. Inaugurou até dois hospitais para o treinamento do Covid. São Bernardo é, no Brasil, a cidade menos vulnerável ao coronavírus. Ou seja, tem números bons, são 57% dos leitos de IT ocupados. Ou seja, quase 50% ainda estão disponíveis. Quer dizer, deu suporte para o atendimento aos pacientes. Então, nesse ponto, eu acho que ele está indo bem. Mas, no geral, a gestão como um todo, eu não... não voto nele. Não voto nele de novo. Muito bem. Para a gente mudar de assunto, eu falei que era 30 minutos, mas o negócio aí vai passar dos 30, se é que ele já passou. Aliás, eu não sei como está aí a sua disponibilidade, mas é... em relação à eleição esse ano, aí para São Bernardo, já começou aí a ser citados aí alguns nomes ou não? Aqui em São Paulo mesmo, o Márcio França, o Gilmar Tato, aí, duas semanas atrás, o Boulos, a Joyce Hasselman, parece que vai ser candidata também. E aí, São Bernardo, já está pipocando alguns nomes ou não? É sempre os mesmos, né? É incrível que são sempre os mesmos. É aquele... É lógico, o Orlando Moran, que vai tentar a reeleição, isso é óbvio, o Alex Manente, que já tentou três vezes, mas perdeu as três, ou foi quatro, perdeu as quatro. Tem um nome que eu não conheço, mas eu vi uma vez, que é um tal de João, que não sei quem é, mas alguma coisa ligada à esquerda, e a volta do Luiz Marinho. Mas eu não sei se ele vai se candidatar ou não, mas ele deve se candidatar, né? Ele pode aproveitar a má gestão do... Como é? O Morando, né? O Orlando Morando. Ele foi prefeito de São Bernardo por dois mandatos, né? Então ele foi oito vezes eleito e foi reeleito, né? E aí ele tentou eleger o Tarcísio Cépoli contra o Orlando Morando, o que não conseguiu. Foi em terceiro. O PT passou vergonha aqui em 2016. O PT passou vergonha quase que no Brasil todo, né? Devido à crise. Pode ser que nesse ano a situação melhore um pouco para o Partido. Mandar um abraço aqui para o Lucas Canosa, grande Lucas, ouvindo também a gente, Júlio. Um abraço para o Lucas. Oi? Um abraço para ele também. É, o Lucas ouvindo a gente. O Lucas, eu falo que ele deveria ser o candidato a prefeito em Guarulhos. Se ele fizer isso, ele ganha no primeiro turno, mas você não tenha dúvida disso, Júlio. A gente entrou nessa questão da política, então vou fazer mais uma pergunta em relação à política e depois a gente vai mudando de assunto. Em relação ao governo Bolsonaro, qual é a sua avaliação até aqui? Você quer avaliação em nota? Você quer avaliação em opinião? Porque a nota, se você quiser avaliação de nota, você tem que me falar se é de zero a zero ou se é de menos um a zero? É. É. Então, bom, já dá para afirmar que não aprova o governo Bolsonaro. De jeito nenhum, Leandro Beide. Conheço pessoas que aprovam, tá? Eu conheço pessoas que são fanáticas pelo Bolsonaro. É uma parente minha, é uma parente minha, parente, hein? Que disse, fala que gosta de mim, ela falou assim, você não para de criticar o governo, quando você sair na rua, você vai ser linchado. Tá bom, então, eu vou ser linchado, né? Eu também não vou parar de criticar o governo Bolsonaro nunca. Me desculpa, mas é um governo meia boca. É um governo muito fraco, faz tudo errado, é palcatrua atrás de palcatrua, é problema atrás de problema, agora que estavam querendo esconder o número do Covid, é o único país do mundo, aliás, o Brasil é o segundo país com o maior número de casos do Covid, e é o primeiro país do mundo que tem um, em plena pandemia, não tem um ministro da saúde. O Edgar tá falando aqui, o Júlio vai se hidratar. Vai se hidratar? Falou que vai me candidatar ao vereador. Por que não? Não, primeiro que ela tem um voto, né, Leandro? Como é que eu vou candidatar se eu vou passar vergonha? Tá doido. junto a nós aí, se muda lá para o Bernardo e acabou. Ô, Leandro, mas você concorda comigo que eu falei agora do Leandro, do Bolsonaro? Eu concordo sim. O país, o país, o país tinha um ministro da saúde comandando o combate ao coronavírus indo muito bem. O Mandetta nem era tão conhecido, mas ficou bastante conhecido porque estava fazendo uma boa gestão na saúde. Mas como ele pelo menos seguiu certo na questão da Covid, ele passou a ser uma figura agradável. Eu não vou falar herói porque ele estava longe de ser um herói, mas pelo menos estava fazendo o que deveria. Aí tiraram o cara. estava agindo como se deve agir o ministro da saúde, como se deve agir um governo federal no combate ao coronavírus. Aí o cara manda embora o Mandetta, aí o cara no mesmo tempo, isso em pouco tempo, Leandro Leite, estou falando de dois meses para cá. Sim, o cara manda embora o ministro da saúde, o cara perde o braço esquerdo, direito, perna, pata dele, que ele não sei se ele tem pé, né, irmão? pede tudo que ele tem no ministro da justiça, que é o Sérgio Moro, sai brigado com o cara, prova que ele está tentando intervenir na polícia federal, o cara chama um outro ministro da saúde que o ministro da saúde não dura duas semanas porque não concorda com o jeito que o governo federal está atuando, não consegue colocar outro ministro da saúde porque o ministro que ele indicou agora não está aceitando as condições dele, ou seja, o cara está fazendo tudo errado, e tem gente que aplaude tem gente que aplaude respeito respeito sim, é democracia mas não dá pra ir algumas pessoas falam assim pra mim mas você só fala mal do governo porque você não fala uma coisa boa eu juro pra você e pra quem está ouvindo a gente eu tento encontrar alguma coisa boa mas eu não acho o que eu posso fazer? exatamente não é questão de esconder o que você esconder as coisas boas do governo é que não tem não tem nenhum esse auxílio de 600 reais que foi aprovado o Bolsonaro queria dar 200 é foi graças ao congresso foi graças ao congresso que aumentou aí tem pessoas que falam que o Bolsonaro que graças ao Bolsonaro está recebendo os 600 não, não é é graças ao congresso é graças aos deputados o Bolsonaro se não aprovasse isso que ia estar errado não, o Bolsonaro queria dar 200 isso, o Bolsonaro queria dar 200 foi pra fazer mas tem outro participante aí também se já puderam se já perceberam pode deixar ele falar pode deixar ele falar meu padrasto está perdido mas é isso mesmo mas o pai do Bolsominho ou não? não, meu padrasto não, não o Bolsominho não ele falou o que? que é Bolos? não, Bolos ele falou é Bolos ah, tá Júlio infelizmente o que virou moda nesse país é a imprensa ser atacada por manifestantes virou moda o cara acha que determinada emissora apoia algum partido etc e tal e o que mais acontece são de repórteres serem atacados você acha que a imprensa de fato está sendo e fora os ataques do presidente você acha que a imprensa está sendo perseguida ou não? Leandro a gente sempre teve esse problema com a imprensa isso é fato isso não é só por causa do governo Bolsonaro não mas tem se agravado muito o ele quer participar é então tem a gente sempre teve problema com essa questão de imprensa mas no governo Bolsonaro tem se tem se agravado muito essa questão até mesmo por parte do presidente porque assim você ter ativistas contra a imprensa sempre vai ter isso isso vai ter em qualquer lugar porque vai ter alguém que não vai gostar do que o Bonner falou vai ter alguém que não vai gostar do que a Maju falou às vezes a pessoa gosta a pessoa é de esquerda não gosta do que um falou mas mas passa dez minutos o cara falou outra coisa que é vantajosa para essa pessoa então assim sempre vai ter ataque contra a imprensa mas eu vejo que o Bolsonaro ele tem pior ele mandou ele mandou um jornalista aquela boca é eu honestamente não lembro de nenhum outro presidente ou prefeito ou governador agir com a imprensa da forma que age você disse bem a imprensa sempre teve isso sempre teve atritos entre político e a imprensa a esquerda mesmo odiava a Globo quando a Globo mostrava lá Lava Jato hoje a Globo já é maravilhosa e vice-versa Globo linda hoje a Globo bate no Bolsonaro é Globo lixo a CNN que era maravilhosa já virou CNN lixo não sei mais que lixo né então é aquela história se você fala bem do seu político é a melhor emissora eu lembro parabéns Band era o assunto mais comentado no Twitter uma vez fui ver o porquê será que eles fizeram alguma contratação quando eu fui ver é porque foi na época que eles fizeram um editorial defendendo a liberação das armas etc e tal hoje depois que o Datena falou que não vai mais entrevistar o Bolsonaro é bandilixo então é aquela história né vai do céu ao inferno em pouquíssimo tempo né exatamente então a imprensa sempre teve esse ataque mas eu acho assim teve por parte de pessoas que assim são ativistas políticos ou tem sua opinião política mas do governo federal fazer o que tem feito eu não lembro de casos que é simples nunca vi a Dilma atacar a imprensa assim lógico tem os momentos que você fala assim a imprensa está falando coisa que não é verdade mas não todo dia todo dia o Bolsonaro fala é porque a imprensa está fazendo coisa errada é porque a Globo que está fazendo coisa errada é porque a Folha que está fazendo coisa errada é porque o Estadão que está divulgando errado é porque a CNN que está fazendo coisa errada quer dizer todo mundo está errado ele está certo pois é você acredita você acredita no impeachment do Bolsonaro ou você acha que ele vai ficar até o final e tentar a reeleição em 2022 não ele não sai por impeachment ele não sai duvido muito que vai ter um impeachment até porque o Congresso também está meio que aliado a ele ainda em partes o Centrão principalmente agora ele conseguiu trazer o Centrão para o lado dele o Centrão é aquilo você me dá dinheiro você me dá um ministério você me dá o Banco do Nordeste lá o cara assumiu mas não assumiu o cara pegou o Banco do Nordeste quando foi assumir já foi tirado porque não podia que tinha corrupção envolvida então o Centrão é assim você me dá um banco aqui você me dá um ministério ali uma secretaria aqui e a gente vai do seu lado aprova uma emenda para mim aprova outra coisa para outro beleza então acho que nesse caso nesse momento o Bolsonaro não vai ter impeachment eu acho que vai cumprir os quatro anos de mandato mas tenho a impressão tenho a impressão de que vai ser um dos presidentes no final do mandato com a pior taxa de aprovação dos últimos anos e a questão do coronavírus como você vê você falou que o prefeito de São Bernardo Orlando Morando está fazendo uma boa gestão na questão do coronavírus no Brasil de uma forma geral como você vê isso aí eu até estava lendo uma reportagem eu não vou lembrar foi um site da Espanha não vou lembrar que site foi eu não lembro qual foi o site que eles fizeram lá uma matéria que segundo uma universidade lá de Singapura eles estavam fazendo previsões de quando é que os países fossem ter uma melhora em relação ao coronavírus então tem países que assim seguindo como está sendo hoje o que cada país está fazendo hoje para combater então tem países que em julho já estariam tranquilos outros em agosto o Brasil somente em dezembro se continuar essa pegada aí na sua opinião como você vê aí a questão do coronavírus esse esse trabalho aí que o governo federal está fazendo ou se ou se é que tem algum trabalho qual é a sua opinião a respeito disso Leandro assim o vírus está aí as pessoas que estão falando que o vírus não existe que ainda existe uma porcentagem de pessoas que pensam assim estão erradas o vírus matou quase 400 mil pessoas no mundo já eu vi uma reportagem no jornal da Globo não sei se está certo mas pelo menos o jornal disse que os Estados Unidos já ultrapassou o número de mortes em relação à segunda guerra mundial ou seja é muita gente é muita gente que está morrendo porque não tem cura e o governo federal aposta e diz que a cloroquina é que vai curar que a hidroxicloroquina é que vai curar e não está curando e estudos do mundo todo comprovam que não tem efeito e assim a única forma de se curar o covid é o isolamento social é muito sério é muito sério e ele é um vírus eu felizmente não tive não peguei o vírus ninguém da minha família pegou o vírus mas é ele é é um vírus que te mata de um dia para o outro é é assustador quando eu te peguei né eu fui antes horas antes de eu de eu subir lá para o quarto né enfim é porque eu não fiquei eu não cheguei a ficar na na UTI enfim eu fiquei no quarto porque eles não colocam todo mundo na mesma ala então tem a ala do pessoal mais grave e tem os mais estáveis né então eu fiquei na ala dos mais estáveis e lógico sempre médico aparecendo dando medicamento etc e tal mas é é é assustador então tipo três horas da manhã e era muita gente olhando e falei meu onde é que vão colocar essas pessoas todas né porque é muito delicado e aí o presidente já chegou a falar que é gripezinha agora Júlio mudando de assunto para a gente encerrar aqui a nossa entrevista falar um pouquinho de esporte né para aliviar um pouquinho é a informação é que a Federação Paulista de Futebol ela mandou mais um protocolo para o governo do estado é para autorizar a volta dos treinos né e aí até quem sabe poder divulgar de forma oficial a data da volta do Campeonato Paulista essa reunião será na quarta-feira né seria amanhã terça mas a Federação pediu mais um dia para analisar mais tranquilamente nesse momento você é a favor da volta do futebol aqui no Brasil? É senhores parece que o Júlio teve parece que o Júlio teve um um probleminha lá de de conexão vamos tentar aqui entrar em contato com ele novamente mas de qualquer forma são assuntos delicados né esse do coronavírus evidentemente é o mais delicado e o pior de tudo é que o governo ele ele esconde né os números oficiais né aí o Ministério da Saúde diz que não que teve problema etc e tal mas o presidente Bolsonaro já disse algumas vezes que ia fazer isso para para prejudicar né a TV Globo ou seja o cara está mais preocupado em prejudicar a TV Globo do que tentar ajudar no combate ao coronavírus né realmente algo lamentável a gente está tentando aqui a gente está tentando aqui opa agora sim Júlio você chegou a ouvir a minha pergunta ou não? eu ouvi eu estava respondendo mas eu não sei se chegou a sair o som mas a minha resposta é bem objetiva quanto a volta do futebol no momento não não sou a favor até porque Leandro o Brasil não está o Brasil não passou a fase do Brasil do coronavírus o Brasil não conseguiu combater o coronavírus está muito distante disso está muito longe disso se o futebol voltar no Brasil vai aumentar mais ainda porque o futebol reúne reúne pessoas no estádio ah mas vai voltar com portões fechados mas não acho que é o caso ainda eu acho que tem que esperar tem que esperar os números do coronavírus começarem a cair e não estou falando de números que o governo federal vai revelar porque já está omitindo números né mas os hospitais tem que começar a diminuir leito tem que ficar mais vazio tem que ter mais tem que ter a taxa de mortalidade menor e aí sim volta porque o esporte ele é bacana ele é legal mas a vida a vida é mais importante não existe esporte se não tiver pessoa sem dúvida não sou favorável à volta do esporte ainda infelizmente lógico porque eu sou um apaixonado pelo esporte então falou esporte eu respiro esporte né e você também é pra gente se não voltasse agora mas não podemos ser irresponsáveis exato não adianta falar pra você que eu não quero que o futebol volte pô tô com saudade de mandar o jogador do Palmeiras se foder porque ele perdeu o gol é chegar no Dudu e falar filho da puta porque você não tocou a bola eu tô com saudade disso exatamente mas mas não posso eu não posso eu prefiro que o Dudu fique em casa treinando pra quando ele voltar ele voltar jogando bola não ficar doente entendeu e assim a gente quer o futebol de volta a gente quer a Fórmula 1 de volta a Fórmula 1 inclusive vai voltar né mas a Fórmula 1 julho eu tenho julho mês que vem é então é isso volta em julho mas a Fórmula 1 eu vejo que até é possível você voltar a Fórmula 1 porque se você não coloca lá a torcida na arquibancada as pessoas ficam individuais no seu carro ali tem poucas pessoas quer dizer chuto eu mas não deve ter um número tão grande como um jogo de futebol de pessoas envolvidas no mesmo espaço e a questão talvez não sejarei muito isso os principais países da Europa eles conseguiram controlar a Alemanha por exemplo que foi o primeiro país a voltar com o futebol por que foi o primeiro porque o governo federal entendeu que o coronavírus era um problema sério a população também entenderam todo mundo se uniram fizeram o que deveriam ser feitos né que é a questão do isolamento e hoje eles voltaram aqui no Brasil não aqui no Brasil metade apoia o isolamento outra metade não apoia porque o presidente falou isso porque usa mas hoje eu li uma mulher falando que usar máscara é bobagem falei tá bom então não usa máscara sabe não tem não tem problema nenhum e você Leandro que você passou você enfrentou a doença né você venceu o covid você você pode falar você pode falar mais do que eu né que eu estou simplesmente uma pessoa vendo os números analisando a situação no mundo você viveu isso direto ah sim infelizmente eu vim de perto aí igual teve a questão dos deputados que invadiram o hospital de campanha eles filmaram a ala que é a administração ou seja não tem nenhum paciente lá e aí olha tá vendo é mentira não tem ninguém como não tem ninguém eu mesmo quase fui pra lá eu tive sorte que o hospital aqui perto de casa aí que é inclusive referência que é o hospital que é administrado pela equipe do Albert Einstein ainda tinha vagas mas eu tinha ido pro Embi é um lugar longe né distante é cheio né então os caras filmaram a parte administrativa falaram que não tinha ninguém foi mais ou menos aquele negócio da CEA GESP em Minas né filmaram numa hora lá que não tinha ninguém mesmo ele falou olha por causa da crise não tem ninguém só que o cara a pessoa se ferrou né depois teve que pedir desculpas então infelizmente tem muito fake news mas Leandro eu vou te falar uma coisa aqui que você vai falar assim não isso aí não é verdade mas o Covid-19 veio pra impedir que o Palmeiras fosse campeão do mundo de novo de novo? é mas quando foi pela primeira vez? ai meu Deus tô brincando gente vocês me perdoem mas foi só um momento de descontração sim eu falei mas é porque o Palmeiras ia ser campeão do mundo outra vez né esse ano ia ganhar ia ganhar o Paulista Libertadores o Brasileiro e o Mundial aí acabou que parou o futebol né aí não dá pra gente ser campeão a gente ia ganhar quatro títulos esse ano não falaram que o vírus veio de propósito que era pro Corinthians não ser rebaixado no Paulista então e os caras falam não e os caras falam isso e leva tipo como se fosse um negócio sério mesmo sabe como se fosse uma verdade então como tem é pessoas fanáticas em relação à política também tem é a questão do esporte agora Júlio pra encerrar a gente tá 55 minutos conversando é e deveria ser e seria só 30 né ficamos 55 vamos pra encerrar falando tem a ver com esporte mas também é muito ligado lógico a política como você viu as torcidas organizadas se unirem pra defender a democracia no Brasil eu gostei do fato de do movimento né ter sido espontâneo não ter sido nada forçado mas ao mesmo tempo eu acho que foram irresponsabilidades das pessoas porque você acaba gerando englomeração você quer protestar contra o presidente né a favor da democracia mas ao mesmo tempo você tá pondo em vida pondo vidas em risco fazendo uma aglomeração com centenas de pessoas todas umas do lado da outra ali muito lado em cima da outra então assim eu achei positivo porque futebol futebol e política sempre andaram juntos né isso é indiscutível mas eu achei ao mesmo tempo atos irresponsáveis e sem pensar por causa da pandemia exato concordo 100% Júlio foi um prazer recebê-lo aqui na nossa live na nossa conversa aqui do Leandro Leite entrevista só mais algumas mensagens que chegaram a Emily Almeida aqui elogiando a gente o Fábio Marcondes dizendo menino bocudo e Aline Cristine também mandando mensagens ela está rindo aqui deixa eu ver uma turma aqui também aqui na sala de vídeo aqui no Face o Wagner Maffezoli acho que é assim que se pronuncia também acompanhando o Manuel Reis palmeirense esse aí com certeza é o maior anticorintiano do mundo duvido que tenha alguém mais antes do que ele então Júlio muito obrigado agradeço de coração suas considerações finais galera agradeço a oportunidade para a gente conversar bater um papo fazia tempo que a gente também não conversava e se deixar a gente ficava aqui umas duas horas falando sobre futebol sobre muito assunto para trás essa que é a verdade até aquele assunto não sei se você lembra que eu falei fora do ar mas a gente não comentava pois é com a linha aí seria até legal de perguntar mas deixar aqui olha o Leandro Leite olha o Leandro Leite não é nada demais você não muda né Leandro Leite só fiz uma pergunta simples se você ia casar ou não você riu e mudou de assunto mas tá bom não tem problema nenhum então já estava encerrando mesmo né pessoal se alguém teve a paciência de ouvir a gente agradecer e Leandro Tomara que você tenha sucesso aí nessas entrevistas que você vai fazer que você tem muita competência muito obrigado que você vai conseguir e se puder faz as entrevistas com os prefeitos de São Bernardo também os candidatos de São Bernardo também bora vamos tentar fazer você me ajudar se você participar eu tô dentro até porque você que conhece a cidade se o Lucas Canosa deveria ser o candidato em Guarulhos você deveria ser o candidato de São Bernardo você ganharia no primeiro turno também mas não ganharia nem que nem 5 votos você falava lá fora morando acabou ele não tem uma rejeição grande hein sabe que eu não sei se tem a rejeição dele não sei a taxa de rejeição mas assim na minha rejeição é 100% então tá bom Júlio um grande abraço muito obrigado e até a próxima falou tchau tchau legal aí portanto Júlio e o César Grim falando conosco aqui no Leandro Leite entrevista mais um recadinho aqui antes de encerrar o Manuel Reis dizendo Leandro futebol e política não pode andar juntos eu discordo de você não dá pra entender muito aqui mas enfim ele discorda ele acha que futebol não pode se envolver com política ele tá falando aqui é falou da Gaviões da Fiel ah tá ele tá falando que levaram dinheiro pra fazer Baderna pois é os próprios PM falaram que no Terri Baderna o único o único registro que tiveram foi de meia dúzia de pessoas que jogaram pedras lá no banco acho que foi no Bradesco não sei e os próprios manifestantes tiraram os caras de lá e entregaram pra polícia mas enfim fica registrado a opinião do Manuel Reis tá bom então muito obrigado a todos um grande abraço ah e amanhã não está confirmado provavelmente mais 90% de chance da gente entrevistar nesse mesmo horário o Renato Massiglia ex-árbitro de futebol e ex-comentarista da TV Globo tá bom então um grande abraço a todos muito obrigado pela participação e até a próxima tchau pessoal tchau